No episódio anterior, vimos os sete Espíritos de Deus. Notamos que os sete Espíritos de Deus se trata-se de Jesus. Ele se encontra-se nas sete Lâmpadas de Fogo e se encontra-se no Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus. Ambos estão no meio do trono de Deus. Em seguida, vimos que os sete Espíritos de Deus também são as sete cartas que Jesus enviou as sete igrejas da Ásia Menor. É bastante importante lembrar que não só existia sete igrejas naquela época. Existia muitas e muitas e muitas igrejas. Mas Jesus escolheu essas sete para poder enviar os seus conselhos. Lembrando que o número sete na Bíblia é simbolizado como o número da perfeição. Então são os sete perfeitos conselhos de Deus enviados às igrejas. Os conselhos foram enviados para essas sete igrejas. Portanto, a igreja de Éfeso, Esmirna, Sardo, Tiatira e as outras não existem mais no tempo de Deus. Portanto, o Senhor falou o seguinte. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que brevemente vai acontecer. Apocalipse capítulo 1 versículo 19 Então, queridos, os sete conselhos de Deus foi para aqueles tempos e é para os tempos de hoje. Então, as sete cartas são os sete conselhos de Deus. Primeiro conselho de Deus Igreja de Éfeso Esta igreja, irmãos, é aquela igreja que trabalha, que evangeliza, que não se cansa de fazer a obra do Senhor. É uma igreja que não tolera falsas doutrinas, que desmascara os falsos profetas. Porém, o Senhor Jesus falou Tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Ué, meus irmãos, Jesus está mandando voltar ao primeiro amor. O primeiro amor acontece na hora da conversão, onde o Espírito Santo lhe convence de todo pecado. E depois que você se converte, você começa a orar, a se consagrar, a buscar, a ir para uma escola dominical. Este é o primeiro amor. Mas a igreja de Éfeso estava tão focada em trabalhar para o Senhor, em desmascarar os falsos profetas. Que já não orava, que já não se consagrava mais, que não se arrependia mais. A igreja estava tão focada nos trabalhos, que não tinha tempo de falar com o dono do trabalho. Não tinha tempo de falar com o Criador. Assim acontece nos tempos de hoje, querido. É muitos cargos, muitos cargos dentro da igreja, sobrecarregando os membros, as ovelhas, que as ovelhas não têm tempo de orar, não têm tempo de genjuar, não têm tempo de se consagrar. Porque é ensaio disso, ensaio daquilo, porque é cargo disso, é cargo daquilo. É focado demais no trabalho, mas em falar com o dono do trabalho, isso não está focado. Este é o mal da igreja de Éfeso, da igreja também desses últimos dias. E o castigo de Jesus é esse. Brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? É que Ele vai retirar a igreja da pessoa que não se arrepender. Então, meus queridos, este é o conselho de Jesus para a igreja. Que trabalhe, que evangelize, que tenha cargos, mas que não deixe de orar, que não deixe de se consagrar, que não deixe de buscar o Senhor pelas madrugadas, que não deixe de ter intimidade com o Senhor. Porque, como castigo, se isso não acontecer, Deus tirará do seu lugar a sua igreja. Como fato, a pessoa pode se tornar fadigada e deixar a igreja, e se desviar. É isso que o Senhor está dizendo na carta de Éfeso. A igreja de Éfeso tem uma história física muito grande. Mas, porém, eu estou trazendo aos irmãos aqui a versão espiritual. O que é que o Senhor Jesus quer para a sua igreja nos tempos atuais. Bem, meus amigos, você que gostou deste vídeo, dê o like, se inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber todas as publicações, inclusive a continuação deste vídeo no próximo vídeo que eu irei postar. Falarei sobre a igreja de Ismirna, a segunda carta que Jesus envia às igrejas. Que Deus vos abençoe.